tá vendo aqui ó, tá vendo aqui, bater ó, bater, bate na parede, bate em uma madeira, sabe como fica, sai tudo, tá bom? Agora quando ela tá mais madura, aí ela sai com mais facilidade, estender, tá aí, né, coisa bem rapidinho, nós já fizemos a, tá, aí tá, aí a tinta da semente, ok, você deve preparar a semente da nossa querida nossa querida aí mais um abraço para você fica com Deus e continua no nosso canal aí para que nós possamos fazer um bom trabalho para vocês ok então é isso aí a semente da tamareira de jardim um abraço fica com Deus e até o próximo vídeo para vocês